Ah, tô passando aí pra explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia pra que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também, ele é muito bom pra aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama pra perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento, ele vai ajudar em quê? O adoçamento, ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Nós vamos pro último, que é o índio febrônio do Brasil aqui, que é considerado o primeiro serial killer brasileiro. Só apontando aqui, dos que a gente analisou aqui, realmente o emasculador é o que matou em segundo aqui, né? Porque o febrônio, a gente não tem muita ideia de quanto foi que ele matou. E o Pedrinho Matadores, o primeiro do ranking, com 71 condenações de morte, mas que disse que matou mais de 100. O febrônio, eu tenho duas fotos. Eu tenho essa. Ele é de 1895, febrônio. E tem essa aqui. Ih, essa aqui ficou pequena. Não tenho, não. Só tenho um. Inclusive, recomendo um outro podcast do Ivan Mizuzuki, que é do Caso Evandro, Projeto Humanos, que chama Anticast, que tem lá um episódio especial, biografia do índio febrônio do Brasil, discutindo todos os pormenores e tal, com tudo que as pessoas conseguiram acessar dele. Vamos fazer a análise, Vandinha? Depois eu conto um pouquinho, faço um resumo. Essa foto dá? Dá. E também tá muito nítido pra mim. Ele, se você for analisar mesmo o lado físico, ele não traz nenhuma negatividade vibrada ao lado físico. Ou seja, uma ruindade, ou um fanatismo, um desejo de querer realizar aquilo. Ele, na verdade, ele traz um grande desequilíbrio mental mesmo. Literalmente, saúde, o lado esquerdo do cérebro, traz um conflito muito grande no lado esquerdo do cérebro que impede o raciocínio e a vibração de um bom caminho. O lado esquerdo do cérebro vem tendo, desde criança, desde os três anos de idade, um conflito muito grande. Nasceu com essa turbulência e, aos três anos de idade, teve um conflito. É como se tivesse estourado uma bolha, aos três anos de idade, afetando muito o lado esquerdo, aonde toda essa conturbação, toda essa negatividade causada por ele, veio mais pelo lado físico e nem tanto por perturbações espirituais ou até mesmo carmas de vidas passadas. Se ele tivesse tido um cuidado quando criança, aqui traz que quando criança demonstrava muito lado negativo, atitudes que não eram compatíveis com uma criança. Se naquela época fosse tratado, teria remediado e cortado o mal pela raiz. E vem muita ligação ligada ao lado paterno dele, à família paterna. Então, lá atrás também, Tata, o Tata, depois do Tata, os ancestres em si, eles traziam essa negatividade muito grande em relação ao mental, que causava também todo esse tormento na área física. Então, no caso dele, não está ligado a turbulências espirituais como os outros ou uma negatividade mesmo, de ruindade, aqui traz uma inocência na alma, porém com grande desequilíbrio mental. E o que mais ele afetava, pelo fato dele atuar nesta vida, as ruindades, as negatividades, estava muito ligado ao pré-espírito dele, que é onde em vidas passadas praticava tudo isso com muita lucidez. Então, é como se ele trouxesse, ele trouxe para esta vida atual o lembrete de todas as vidas ancestrais. E como ele tinha e teve esse problema mental, ele não teve o raciocínio atual, que estou reencarnado, estou vivendo hoje uma nova vida. Esse problema no lado esquerdo do mental refletiu e trouxe durante a vida inteira um passado mal resolvido, que é o que ele acabou atuando nesta vida atual. Então, se fosse ver o lado dele, é totalmente clínico. Sim, ele é um problema psiquiátrico. Psiquiátrico. Mas aí, os atos negativos, se você for puxar o relato desta vida atual, não bate, porque não traz essas energias negativas. Por ter esse problema intelectual, do mental, ele trazia muita ligação negativa do antepassado dele. Estava muito ligado às vidas passadas e não à vida atual. E ele, em forma de espírito, volta ou não? Ele volta até mesmo pra quitar as seis últimas reencarnações, que foram, na verdade, todas elas penitosas. Todas com penas. Então, hoje, pela sexta, ele volta novamente pra cumprir tudo, novamente, zerada. Mas ainda não tá na Terra, né? Não. Ainda 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 não. Tchau.